Troca a reportagem, a cidade, mas continua falando sobre ação policial, perseguição, né? Aqui na região, dessa vez em Governador Valadaresa. Ela também com o Pegasus, né? É uma ação da polícia com o uso da aeronave. Isso foi no bairro São Pedro. O Lucas Alves vai contar qual o descobramento dessa ocorrência aí, Lucas, por favor. Ô Nico, a movimentação ali dos policiais militares deixaram a população aí em atenção. No bairro São Pedro, aqui em Governador Valadares. O fato foi registrado na tarde dessa quarta-feira, ali no bairro São Pedro, onde que a polícia estava realizando, a gente consegue ver pelas imagens aí, de acordo com as primeiras informações apuradas, a polícia estava procurando por duas pessoas suspeitas que estariam em uma motocicleta. E por isso foi necessário aí o apoio do helicóptero para estar encontrando essas pessoas, né? A população ficou toda ali em ritmo de atenção, percebendo a presença do helicóptero próximo ali à região do bairro São Pedro, para encontrar estes, que a polícia utilizou do artifício do helicóptero, para encontrar estes dois suspeitos na região aqui de Governador Valadares. A polícia continua aí com as dirigências para estar encontrando. Neste momento aí, no dia de ontem, eles estavam procurando, porque eles, segundo a informação da polícia, estariam em uma motocicleta, mas essas são as informações da polícia militar. Eu volto com você, Nívio. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação. Deixa a imagem do helicóptero aí, aí o helicóptero quando chega, amigo. Aí, aí vai, aí acha mesmo, né? Para onde que foi, passou por aqui, lá do alto vê tudo, né? E vai comunicando com a turma que está embaixo aqui, né? Então, vamos lá.